A imagem mostra as armas apreendidas pela Polícia Militar em uma propriedade rural em Alto Paraná, região noroeste do estado. As armas estavam no interior da residência e, além delas, a PM também apreendeu munições deflagradas. De acordo com a Polícia Militar, o homem possuía o registro de CAQ, colecionador atirador desportivo e caçador. Porém, ele teria efetuado disparos com essas armas de fogo em uma propriedade rural, o que não é permitido por lei. Ele, juntamente com as armas, foram encaminhados à sede da 8ª Subdivisão Policial. A equipe foi solicitada por diversas ligações que estariam correndo disparos de arma de fogo em um sítio. Quando a equipe chegou lá, ela verificou que se tratava de um CAQ, uma pessoa que tinha autorização para estar com essas armas, tem o registro. Porém, o que foi verificado? Que ele fez esses disparos em um local incorreto, de acordo com a legislação, e que essas armas estavam em um local de fácil acesso, no chão de onde eles estavam. E elas já estavam municiadas. Então, qual é o risco disso? Mesmo ele tendo autorização para ter esse armamento, de acordo com a legislação, ele não poderia deixar aquele armamento naquela situação de fácil acesso. Muito menos praticar esses disparos. Como eu disse, era um local onde tinham mais pessoas. Então, o CAQ tem essa responsabilidade, desse cuidado com esse armamento. Eu disse também, citei, que o armamento estava em um local de fácil acesso para qualquer outra pessoa, e esse armamento estava municiado. Então, são regras que pessoas, CAQ, que possuem esse armamento, eles não podem cometer esse tipo de erro. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.